Cortes da live, não teve introdução Então, o próximo vídeo aqui É o vídeo derrotando filmes Porque você não sobreviveria Aos Garras Brancas do Guerra da Manhã Cara, eu tô tentando lembrar que filme é esse Mas eu não lembro, cara De repente, conforme eu for vendo aqui Me refresca a memória Mas esse bicho aqui não me é estranho, cara Esse bicho não me é estranho Bom, vamos lá Vamos soltar o play aqui Pô, caraca, já foi lá pro final Alienígenas invadem a Terra no futuro E estão praticamente dizimando a população mundial Então a humanidade envia viajantes do tempo Não, pera, pera Com o Chris Pratt, eu acho que eu vi esse filme Eu acho que eu vi esse filme, sim Eu só não tô lembrado de tudo, mas acho que eu vi esse filme Cortar pessoas para lutar nessa guerra no futuro O que você faria nessa situação? Você acha que seria capaz de sobreviver aos Garras Brancas? Eu acho que não Nesse vídeo derrotando filmes Nós vamos acompanhar Dan E eu vou te mostrar vários motivos De porque você não sobreviveria em A Guerra do Amanhã Começamos acompanhando Dan Que está fazendo uma entrevista de emprego Para tentar trabalhar em um laboratório Enquanto isso Uma festa de natal está rolando na sua casa E aparentemente Americanos assistem futebol E ainda por cima O Brasil está jogando a final da copa de 2022 no Qatar Após mais uma conversa pelo celular Vemos que Dan Não consegue a vaga por falta de experiência no setor privado E isso aí Praticamente acaba com o natal do cara Se fosse só isso Estaria bom Dan vai assistir o jogo com a sua família Mas esse jogo é interrompido E aparentemente O Hexa não vai vir dessa vez Pelo menos não no filme Pois um grupo de pessoas armadas Aparecem no campo Através de um portal E a Tenente Hart Fala sobre uma guerra Que está acontecendo em 2051 E que em 11 meses no futuro A humanidade seria completamente aniquilada E ele mandou 1.250 reais Mandou 2 reais E ali quando você vai assistir No novo vídeo Já do Fala de Tudo Aqui o link do vídeo Já seu negão gostoso Já assisti Assisti hoje em off Seria em live Mas assisti em off Porque eu sabia Que provavelmente não daria tempo Assisti do Vício Nerd E assisti do Fala de Tudo Em um outro vídeo De 30 minutos 31 minutos Sobre Tierlist das gasosas De Dragon Ball Que vai ser postada Esses dias aí Então após essa primeira mensagem Portais de salto Foram montados em todo o planeta E soldados do presente Começaram a ser enviados Para lutar nessa guerra do futuro Contra os garras brancas Porém Praticamente todos os soldados Que foram Não sobreviveram E apenas 50% dos soldados do mundo São qualificados Para saltar no tempo Isso fez com que os civis Fossem recrutados Para combater nessa guerra também Então praticamente Qualquer pessoa Poderia ser recrutada Para lutar E mesmo assim A população mundial no futuro Está estimada em 500 mil habitantes Obviamente eles estão usando A estratégia errada aqui Geralmente você volta no passado Para tentar impedir De algo acontecer E não sair levando as pessoas Para o futuro Tentando consertar O que está acontecendo lá Mas além disso Eu acho que a população mundial Não entraria nesse acordo Tão facilmente Ainda mais com todas as nações Cooperando entre si Como é mostrado no filme Hoje em dia Podemos ver que qualquer fala Ou ação de um líder De alguma nação Pode resultar em brigas internacionais Eu duvido muito Que essa união Aconteceria facilmente Outra coisa que poderia acontecer Seria ninguém acreditar Nesses viajantes do tempo E apenas prendê-los Condenando o futuro da humanidade Dan é um professor De ensino médio Porém ele já foi De repente eles não Fizeram nada Ou não falaram nada Tipo Ah olha só Se vocês fizerem tal coisa É isso que vai acontecer no futuro Sei lá Não sei se Para evitar algum paradoxo Ou algum do tipo Ou Que não teria também Influência nenhuma No futuro deles ali Que já aconteceu Sei lá Eu esqueci aonde Agora que eu vi isso Acho que Exterminador do futuro Se eu não me engano Não importa se ele matasse Se o Exterminador matasse No passado O O menino lá Que eu já esqueci o nome Meu Deus do céu Tô péssimo de memória Meu pai do céu Mas o último filme Que foi uma bosta Meio que deixou Entender isso Tipo Ah o que vocês fizerem No passado agora Não vai impedir De eu continuar No meu futuro Uma parada assim Que eu me lembro Tem outros filmes também Que eu Eu vi algo sobre isso Enfim Mas ultimamente Essas paradas de viagem no tempo Tá mudando muito o conceito Antigamente se você voltasse Para o passado Tipo De volta para o futuro No caso Se você mudasse Alguma coisa no passado Influenciava no futuro Agora o filme de agora Tá diferente Não influencia em nada Sei lá Um soldado Então logo ele é recrutado Para servir nessa guerra do futuro E descobrimos Que muitos dos civis São recrutados Pois iriam acabar morrendo Antes mesmo Da guerra iniciar E Forrester Acaba sendo recrutado Por causa desse motivo Então um dispositivo Para ser usado no salto É colocado em seu braço E qualquer tentativa De remoção Ou adulteração Do dispositivo Pode fazer com que ele Seja preso Ou que a sua esposa Ou dependente legal Tenha que ir lutar a guerra No lugar dele Após Dan contar Para sua esposa Ela comenta Que apenas 30% Das pessoas Que vão para o futuro Retornam E geralmente Elas retornam Com várias sequelas Da guerra Lily também comenta Que existe uma pessoa Que saberia como tirar O dispositivo E eles poderiam Tentar fugir do governo Após retirar isso Porém Essa pessoa é o pai de Dan Que ele não se dá muito bem Dan vai falar com o pai dele Porém chegando lá Eles tem uma discussão Pois Slade Acha que Dan Está usando uma escuta E querendo entregar ele Para o governo Porque ele já havia Retirado vários dispositivos De outras pessoas Então Forrester Desiste da ideia De que já havia Retirado vários dispositivos Que Dan está usando Uma escuta E querendo entregar ele Para o governo Esse coroa aí Eu lembro daquele filme Lá da banda Lá mano É o We Plash Eu acho que é grossa No filme Eu vi ele nesse filme Eu achei Que eu acho que é grossa Também na moral Porque ele já havia Retirado vários dispositivos De outras pessoas Então Forrester Desiste da ideia De retirar aquele bracelete E dessa forma Ele vai precisar Ele lutar no futuro Sem treinamento Após Dan desistir De retirar o dispositivo Em seu braço Ele se apresenta Para sua missão E como podemos ver O treinamento Para lutar naquela guerra É praticamente nulo E vários civis Sem preparo algum Estão indo passar Sete dias Lutando contra criaturas Que eles nunca viram Na vida E mal sabendo atirar Apenas sabendo Que precisam acertar Entre o pescoço Ou na barriga Do alienígena Sendo que a maioria Deles Ficaram assustados No momento Que a treinadora Estava ensinando a atirar Eu não acho que esse pessoal Vai estar preparado Para lutar com aliens Provavelmente Os números de alienígenas Já superaram O número de pessoas Lutando na guerra E se isso aconteceu Esse esforço É praticamente inútil Pois não adianta muito Você mandar pessoas Para lutar Sem elas terem Um mínimo de treinamento Resumindo Esse pessoal Só está mandando Vários lanchinhos Para os aliens Podemos ver isso Pelo amigo que Dan Faz no recrutamento Se esse cara Conseguir sobreviver lá É apenas porque O roteirista quis Com certeza Um cara que não para De falar Quando fica nervoso Seria o primeiro A ser pego pelos aliens E ele não sabe Nem como recarregar Sua arma Ou até mesmo Tirar a trava De segurança da arma Viagem no tempo É falado Que o portal de salto Ainda é muito experimental E com certeza Eles devem perder Muitas pessoas No processo do pulo E como é falado Se não fosse pelo risco Da raça humana Ser extinta Eles ainda estariam Fazendo testes Com ratos E a viagem no tempo Só pode ocorrer Durante duas datas Estipuladas no filme Por isso Eles não fazem a ideia De ir até o momento Que os alienígenas Começam a atacar Para matá-los O salto Como eu disse antes O conceito De viagem no tempo Ainda está em desenvolvimento E provavelmente Acontecem vários erros E podemos ver Na hora que Dan Vai saltar Alguma coisa falhou E o que foi falado Para eles Que a queda seria De 1 metro e meio A 3 metros O que já pode fazer Uma pessoa sem treinamento Acabar se machucando E você não vai querer Chegar machucado E depois ter que lutar Com alienígenas Então podemos ver Para Dan A regra de 3 metros Não funciona E toda a tropa É transportada Para o topo De um prédio E várias pessoas Acabam morrendo Apenas na queda Nisso Nisso já podemos ver Que se você fosse Recrutado Você não receberia Um treinamento decente E a chance De você morrer Antes mesmo De ver um alienígena Seria bem grande Se você não morresse Na queda As chances De alguém aterrissar Na sua cabeça Seriam bem grandes Depois disso Ele tem o seu primeiro Eu acho que depois Dessas aí Eles deveriam já saber Que isso poderia acontecer E botar todo mundo De paraquedas Tá ligado Que aí tipo Ah poxa É 3 metros do chão Mas na verdade Eu estou a 3 mil metros Do chão Sei lá Estou jogando bem Lá pra cima Que eu sei que Eu acho que esse número É bem exagerado até Mas vamos supor Pô então Já estou aqui em cima Então vamos esperar Chegar um pouquinho E puff Paraquedas Mas os caras Não pensavam nem nisso Para o avistamento dos aliens E parece que essas criaturas Conseguem atacar a distância E logo Dan recebe A sua primeira missão Que é resgatar Uma equipe Que ficou isolada Em um prédio Que foi atacado Pelos aliens E ele precisa fazer isso Antes da cidade Ser bombardeada Para erradicar os inimigos Tudo isso Com vários civis Que nem sabem O que estão fazendo direito Evacuação Eles conseguem chegar Até o prédio Sem topar com os aliens Mas logo que eles Entram no edifício Dando ver Que não sobrou Ninguém da equipe Então a coronel Pede para a equipe Coletar as informações E algumas amostras Que estão lá Eles encontram os itens Porém na hora Da evacuação Eu não entendi Por que disso também Mas a coronel Não solicita um helicóptero Para evacuar a galera Dali E sim alguns soldados Que estão com veículos terrestres Então é bem óbvio Que vai morrer uma galera A cidade está tomada por alienígenas Né Alienígenas Quando eles começam a descer Os primeiros garras brancas Aparecem E logo de cara Já podemos notar Porque esse pessoal Está perdendo a guerra Essas criaturas São extremamente rápidas Sedentas por sangue E extremamente equipadas Para uma luta Os garras brancas Tem uma blindagem Sem contar também Que eles são Ele ia falar agora Eles são blindados Praticamente Com um único ponto Os dois únicos pontos Ali bem protegidos Então meu irmão É uma péssima ideia Mandar pessoas Que não sabem nem usar Uma arma Para essa guerra Em praticamente Todo o seu corpo Tendo apenas o pescoço E a barriga vulneráveis Mas para matar um alien O esforço é gigantesco Se você ficar sem munição Apenas irá facilitar a sua morte Pois entrar em combate Corpo a corpo Com esses monstros É praticamente impossível Sério O Dan acerta uma machada Na cabeça do alien E ele continua vivo Além desses seres Serem super ágeis Eles possuem espinhos perfurantes Para atacar de longa distância Esses espinhos Parecem sair na velocidade De um tiro praticamente E fazem um belo De um estrago em humanos Caso você levasse um desse Na perna Ficaria bem difícil De continuar correndo E para completar Os garras brancas Podem sentir cheiro de sangue A mais de um quilômetro Então se você estiver ferido Ou acabou se cortando Em algum lugar Eles vão te encontrar E com a super força Que eles possuem Não vai ser muito difícil Te matar Cárdio Eles conseguem sair do prédio Porém agora a equipe Precisa correr Para chegar até o ponto De evacuação Que seriam aquelas hummers Porém a maioria Dessa galera Não está preparada Para essa situação Como podemos ver Muito ali estão acima Do peso E correr com uma arma E mais dois equipamentos Não deve ser algo fácil De se fazer E além disso Eles estão bem na área De ataque dos caças Com certeza Você seria esse cara Durante toda a guerra O resgate deles É tombado facilmente Pelos garras brancas Eles precisam voltar A correr E aqui podemos ver Como o preparo Para uma situação dessa Faz falta Pois um dos integrantes Acaba caindo De uma altura considerável E esse cara aqui Não vai conseguir mais correr Bombardeio Por que né Depois disso Dan acorda em uma base Na república dominicana E descobre que a sua filha É a coronel Que estava dando ordens Para ele Enquanto isso Os outros dois caras Vão para missões secundárias E Dan Parte em uma missão Com a sua filha Para tentar capturar A fêmea alien Pois todos os outros Garras brancas Que aparecem São machos E mais fracos Que ela Então a toxina Que a coronel Está criando Para matar os garras brancas Precisa ser melhorada Para poder matar a fêmea Pois no momento O organismo da fêmea Está conseguindo lutar Contra essa toxina A fêmea Então eles vão tentar Capturar a fêmea Para usá-la como cobaia Além disso A filha dele menciona Que os aliens Chegaram na terra Sem serem notados Por radares Ou satélites Pousando em algum lugar Remoto na rússia E em apenas 3 anos Eles praticamente Aniquilaram a vida Na terra Eles chegam até um ninho E podemos ver Que a fêmea É muito maior E mais forte Que os machos Também possuindo Vários tentáculos E ela está dando Um baita trabalho Para ser capturada Matando vários soldados No processo Imagina ter que puxar Um alien gigante Na mão Deve ser praticamente Impossível Com certeza Não seria uma tarefa fácil Para não dizer Que é uma sentença De morte Quantidade Como foi dito antes Os machos fazem Qualquer coisa Pela fêmea Eles são conhecidos Como os gados alienígenas Então como a fêmea Estava sob ataque Ela chamou todos os machos Da região Para defendê-la E a quantidade de alienígenas Que aparece É imensa Facilmente matando Todos ali E derrubando Quase todos os helicópteros E detalhe Esses aliens Podem planar Felizmente O helicóptero Que estava carregando A fêmea Consegue escapar E o protagonismo Bate forte aqui novamente Pois eles conseguem Entrar em uma hammer E escapar De vários helicópteros Caindo e explodindo E também Dos aliens Que estavam correndo Atrás deles Os dois conseguem Chegar até uma praia Mas com certeza Esses aliens Iriam capotar o carro Igual eles fizeram Em Miami E esses dois Estariam mortos Após capturar A alienígena Eles começam A fazer experimentos Com ela E quando Dan Chega na sala Que a alien Está presa Ele reclama Do cheiro dela E a filha dele Comenta que provavelmente A alien estava suando Mas isso aqui É um furo de roteiro gigante Pois com certeza A alienígena Está soltando feromônios Que devem chamar os machos E eu não sei como Dois biólogos Não prestaram atenção nisso E como eu disse Vários machos Começam a chegar Na base No meio do mar E também podemos ver Que esses aliens Podem nadar facilmente Então mais um motivo Para você não sobreviver A esses alienígenas Eles diziam A base E facilmente Soltam a rainha deles Fazendo com que A base seja destruída Inclusive o portal De salto também O que impede Que a viagem no tempo Aconteça novamente Então eles não poderiam Produzir a toxina E levar para o futuro Mas aí que eles notam O quanto o pessoal Do futuro É extremamente bom Se os aliens Chegaram na terra Sem serem percebidos Por qualquer satélite Ou radar Lá na Rússia No ano de 2051 Onde provavelmente A tecnologia Deveria estar mais desenvolvida Como é que eles não pensaram Que esses aliens Estavam enterrados no gelo Então eles usam Aquela garra Que o Dorian pegou De um dos aliens Para descobrir Exatamente De onde eles vieram Eles encontram Cinza vulcânica Chinesa na garra E com isso Eles descobrem Exatamente o ano Que as criaturas Chegaram Com a ajuda De um estudante No ensino médio E esses aliens Estão congelados Desde o ano De 946 E eles descongelaram Apenas em 2048 Por causa Do aquecimento global Então de qualquer maneira Se não fossem os aliens O mundo estaria bem encrencado Se todo aquele gelo Da Rússia E provavelmente Do restante do mundo Virasse água Os níveis dos oceanos Com certeza Subiriam consideravelmente Mas esse é um apocalipse Para outro papo Dan e seus amigos Querem fazer uma missão Na Rússia Para encontrar os aliens E eliminá-los Porém o governo americano Não aprova essa missão Porque o mundo inteiro Já está em colapso E quase está acontecendo Uma guerra no presente O que eu falei Sobre os seres humanos Não se unirem Nesses eventos catastróficos Provavelmente Isso aqui aconteceria Bem antes Na realidade E a humanidade Acabaria se matando Antes mesmo Dos aliens aparecerem De qualquer maneira Eles dão um jeito Pois o pai de Dan Aparentemente É um cara foda E pode fazer qualquer coisa Então eles reúnem Uma equipe E as toxinas Para matar os aliens E vão até uma ilha No meio da Rússia Procurar pelos alienígenas E eu nem preciso dizer A dificuldade Que seria encontrar Uma nave Enterrada no meio da neve A nave Pois é Obviamente Eles encontram a nave Por pura sorte Pois eles param Exatamente no local Que faz os equipamentos Eletrônicos Começarem a falhar Então a equipe Explode o gelo E consegue acessar A nave facilmente Logo que eles entram lá Eles encontram Outra espécie de alien E aqui Se a gente parar Para pensar É mais um furo de roteiro Em primeiro lugar Se esses aliens Vieram até a terra Para soltar essas máquinas De guerra Para aniquilar a humanidade Provavelmente Eles poderiam ser soltos Na hora que a nave cai E escapar da nave facilmente Aniquilando a população mundial Sem problema algum Pois o primeiro canhão Apareceu por volta De 1260 A pólvora Até foi criada No século 9 Porém sua aplicação Era apenas em fogos De artifícios inofensivos Então em 946 Provavelmente Só teriam guerreiros Com espadas lutando E eu não duvido Da capacidade dos vikings Mas se a humanidade Em 2051 Foi praticamente extinta Em 3 anos Com a tecnologia Bem avançada Eu duvido muito Que os caras Iriam conseguir lutar Com os garras brancas No ano de 946 Em segundo lugar Se esses aliens Estavam apenas Passando pela terra E sofreram um acidente E caíram por ali Não era para vir mais alienígenas Para resgatar a nave Afinal Aquela carga Deveria ser bem valiosa Pois não deve ser fácil Criar máquinas de combate Desse nível E depois largarem Um planeta aleatório Provavelmente A nave dispararia Um sinal Para o planeta deles Informando do acidente E o resgate Viria E continuaria Com o plano de dominação Da terra Caso estivesse na agenda E em terceiro lugar Eles têm um plano Extremamente burro Com certeza Aquela explosão Iria despertar os alienígenas E eles não iriam Conter os garras brancas Com apenas algumas pessoas E esse cara aqui Não sabe nem atirar E ainda por cima Eles conseguem injetar As toxinas Nos aliens errados Tá na cara Que aquele ovo Ou cápsula maior É da fêmea Por que esse idiota Não injetou A primeira toxina nela Então a nave É explodida Com milhares de garras Brancas Que estavam lá dentro E a fêmea Obviamente Consegue escapar E por falar Na explosão Pelo tamanho Disso aqui Esse pessoal Todo iria morrer E a garra branca Fêmea Ficaria solta no mundo Luta final Eles vão atrás Da fêmea E Dan consegue Injetar a toxina Em um dos braços Do alien E mano O bicho arranca O próprio braço Para não morrer Envenenada E eu não acho Que esse cara Estaria com mais Uma toxina Reserva no bolso Para uma nova tentativa E é aí Que você vê Que esses dois Não dariam conta De matar esse alienígena Provavelmente Na hora Que eles cegaram O animal Eles seriam acertados Em algum ponto vital Por algum dos espinhos Que ela começou A disparar freneticamente Então a fêmea Iria conseguir escapar E pela barriga vermelha Que ela tinha Com certeza Ela estava com vários Filhotes prontos Para devorar alguns humanos E aqui acontece Mais uma coisa idiota Como que o pai de Dan Sabia que o alien Sentia cheiro de sangue Sendo que nada Sobre o alien Era divulgado Para a população E por que Que aquele corte Na mão Iria atrair Mais o alien Que a perna De Dan Que também Estava sangrando Então o cara Consegue pular no alien Com a perna machucada E corta o pescoço Da garra branca Usando aquela garra Que era do cara Que se estratificou Na nave E do nada Ele tira outra toxina Do bolso E enfia a goela Abaixo da fêmea Conseguindo finalmente Matar a alienígena Eu nem preciso dizer Que o roteiro Salva fortemente Esses dois E a fêmea Mataria essa dupla Facilmente Com certeza Se aliens assim Aparecessem no mundo atual Se reproduzindo freneticamente E matando tudo Em sua frente As chances De sobrevivência Da humanidade Seriam nulas Pois a única salvação Seria usar bombas nucleares E todo mundo sabe Que isso deixou o planeta Inabitável E logo A humanidade Seria extinta Juntamente com os aliens Galera Esse foi porque Você não sobreviveria A guerra do amanhã O que vocês acharam? Será que se você fosse Recrutado para ir ao futuro Lutar nessa guerra Você conseguiria sobreviver? E não vale Se esconder Igual o Gator fez Espero que vocês Tenham curtido Esse vídeo Vocês pediram Bastante por ele Nos comentários E se você curtiu Não esqueça De deixar o seu like E também Inscrever-se no canal Ativando o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Aqui no Derrotando Filmes Muito obrigado Por assistir E até o próximo Bom, esse daí Foi o vídeo lá Do Derrotando Filmes Depois que ele começou A falar aqui Eu me lembrei Eu já assisti esse filme aqui Eu lembro que foi um tempinho Eu não lembro de quando Foi esse filme aqui Quando foi feito esse filme Mas eu lembro de ter Achado bom Não observando Esses pontos que ele mostrou aqui Sendo bem honesto Não observei nada disso Só lembro de ter me divertido Assistindo o filme Eu sou um cara assim Burro Então, mano Com certeza Eu acho que Se fosse no nosso contexto Na nossa realidade aqui Ninguém sobreviveria Ainda mais que A própria humanidade Não se une Para esse tipo de coisa De fato Não foi só no filme É uma coisa de Realidade E se pá Eles iam tentar Sei lá Alguns dos países De repente todos Iam tentar Capturar esses bichos Para tentar domesticar Para colocar em guerras Para lutar por eles É muito provável Que tentariam fazer isso Iam morrer no processo Com certeza Mas iam tentar fazer isso Eles preferem fazer isso Do que Se unirem Para poder acabar Com essa merda aí Mas enfim Eu acho que na realidade Aconteceria exatamente igual Sei lá Na verdade Não aconteceria exatamente igual Não teria protagonista Porque todo mundo ia morrer Bom É isso gente Eu vou deixar o link Desse vídeo na descrição Espero que vocês tenham Curtido meu react Eu vou ficando por aqui Só aguardei mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito Amigos e família Eu vou ficando por aqui Eu vou ficar o link Eu vou ficar o link